Essa semana aqui eu vou ensinar como vocês podem fazer essa arte aqui, essa arte aqui com o seu celular e essa arte aqui. E esses elementos foram todos os elementos que eu utilizei do pack aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo com uma musiquinha de forró. Opa, bateu tudo, calma, não saiu do vídeo aqui. E esse vídeo é muito legal, você vai ter acesso a mais de 100 fotos. São fotos para São João que vão ter... vai aparecer na tela aí para vocês. São fotos de textura, fotos de fundos, elementos, tudo isso para que você consiga criar as suas artes com o seu próprio celular ou até mesmo com o computador. Porque essas imagens aqui servem para os dois, tá? Nesse vídeo aqui você vai estar vendo que vai estar aparecendo várias imagens. E essas imagens aqui eu utilizei nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Eles já estão gravados, eu só vou editar e você vai ver que cada vídeo vai ser um melhor que o outro aqui para ajudar para vocês. Como vocês podem fazer arte para São João. Então espero que vocês gostem aqui dessas imagens que eu estou disponibilizando. Mas agora aqui nesse momento eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer download dessa imagem. Como é que você pode acessar. Talvez você não saiba o grande acervo de conteúdo que a gente tem no nosso canal. E eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então se você é novo, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever, tá? Clica no botão se inscrever para que você sempre seja notificado e receba vídeos aqui como esse, tá? E agora é o seguinte, quando você entrar aqui no YouTube, você vai digitar na lupa aqui e vai botar Newton Frias. Quando você botar Newton Frias, você vai achar meu canal. Mas perceba aqui que tem linhas de postagens. E essas postagens aqui são as postagens da minha comunidade. Para você chegar lá, se você não encontrar isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no canal. Aí aqui vai ter todos os vídeos que a gente já publicou, todos os vídeos. Aqui são as playlists e aqui tem a comunidade. A comunidade funciona assim, todas as imagens de download que eu disponibilizo, artes editáveis, eu disponibilizo aqui nessa aba comunidade. Aí você vai fazer o seguinte, se você rodar, vão ter várias coisas aqui. Porém, quando tiver aqui somente para membros, esse arquivo aqui é uma arte editável, que você pode editar com o seu celular. Mas para você ter acesso a esse arquivo aqui, você só vai conseguir ver esse arquivo se você for membro. Se você não for membro, quando você entrar aqui, você não vai ver essas artes. E quem é membro tem muita vantagem, tá? E para você ser membro, você tem que pagar uma quantia por R$5, R$5 por mês, cara. É um ato bem simbólico, um valor bem baixo, realmente para me ajudar. Porque minha intenção não é tipo, ah, eu vou ganhar vários dinheiros como membros. Não, a intenção é a gente poder pagar uma luz, porque veja o que é um vídeo sem luz. Isso aqui é um vídeo sem luz, isso aqui é um vídeo com luz. Você já vê que a qualidade fica melhor, então é tudo para vocês, tá? Então, agora você quer saber como você vai baixar, né? Você vai chegar aqui nessa última publicação, onde tem aqui, clique no link para ter acesso a mais de 99 imagens de São João. Essa é a imagem aqui que tem o 99. Aí você vai clicar em ler mais e aqui vai ter o link. Quando você clicar no link, ele automaticamente vai te levar para a página do seu navegador. Quando chegar nessa página aqui, ele vai carregar. Carregando, ele vai te levar para essa página aqui de download. Você vai clicar na setinha e automaticamente ele vai te levar para essa aqui. Às vezes baixa, às vezes leva para essa página aqui. Aí você vai e clica nela para fazer o download. E é só aguardar que o download estará sendo feito no seu celular. Ele está sendo feito em zip. Quem não conhece essa extinção zip, é assim, são todas as imagens compactadas em um arquivo só. Aí você vai precisar descompactar. Se você não sabe como descompactar, é só você pesquisar na internet. Tem vários vídeos que ensinam para vocês como vocês podem descompactar a imagem, tá? Eu não vou esperar baixar porque vai demorar um pouquinho aqui, porque são muitas imagens. Essa semana aqui eu vou ensinar como vocês podem fazer essa arte aqui. Essa arte aqui com o seu celular e essa arte aqui. E esses elementos foram todos os elementos que eu utilizei do pack aqui que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Então, muito obrigado aí. Espero que você fique ansioso por esses vídeos. E caso você queira essas artes editáveis, já vai adiantando aí e já vai sendo membro do canal. Porque só vai ter acesso a essas imagens aqui quem for membro do canal, tá? Um abraço, um beijão e até o próximo vídeo. Fique aí com o seu rosto. Tchau, 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 tchau.